Editorial Sabe quanto tempo você leva para chegar à eficiência daquilo que o seu talento exige? Dez mil horas! Se for piloto de avião ou um cozinheiro Só depois de dez mil horas de exercício daquilo que você gosta de fazer É que você poderá afirmar com todas as letras que você é um expert no assunto E como se faz isso? Exercendo o que você faz ou gosta de fazer Pelo menos três horas por dia em dez anos Isso vale para qualquer profissão Não existe aquele negócio de você dizer, por exemplo Eu sou jornalista E abrir uma conta na internet Comprar uma canetinha Bic e pôr no bolso Abre uma conta na internet e sai por aí dizendo Eu sou jornalista É muito peito É muita coragem Mas não é raro Estamos frequentemente encontrando pessoas Que se auto-intitulam ser isto ou aquilo E quando você pega essa pessoa e põe ela para fazer a prática Descobre que ela não sabe fazer nada Para ficar bom naquilo que você quer ser Isso é uma fórmula matemática Você tem que praticar pelo menos três horas por dia durante dez anos Fora disso, você não passa de um curioso De um aprendiz de feiticeiro Os exemplos que estão sendo hoje propalados Pegaram modelos Entre eles Mozart, por exemplo Ele começou a estudar piano Aos nove anos Aos seis descobriram que Mozart tocava Mas aos nove ele mergulhou de cabeça Naquilo que ele havia decidido ser Aos dezenove anos Mozart compôs a sua primeira grande e inesquecível obra E se você sair por aí pegando as pessoas que são expert em assuntos Sejam eles quais forem Elas apenas dominarão completamente o assunto Se praticarem por dez anos Pelo menos três horas por dia Aquilo que elas desejam dominar Fora disso, amigo Por mais talento que você tenha Por mais estudo que você possua Por mais curioso que você seja Se não se enquadrar nessa teoria matemática Você não passa de um curioso Querendo ser o que não é Bom dia E o melhor da notícia 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 E o melhor da notícia